Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bolsonaro disse que o governo está aberto ao Congresso. Vamos ver. Do Parlamento Brasileiro poderão se transformar em realidade e minorar o sofrimento de todo mundo. Mas a grande realidade, estamos no mesmo barco e o mar não é de almirante. Mas se nós juntos dermos as mãos e focarmos realmente naquilo que interessa para o nosso povo, para o nosso Brasil, nós podemos sair dessa situação que nos encontramos. E todos os líderes do Senado foram convidados para esse café da manhã, inclusive os da minoria e da oposição. O senador Davi Alcolumbre quer que o Senado lidere as alterações no pacto entre os estados, incluindo mecanismos para garantir a descentralização do dinheiro recolhido com impostos. Hoje, 70% do que é arrecadado fica para a União. Davi Alcolumbre falou depois do café da manhã e ele reforçou que a situação financeira dos estados pode ser impactada pelas mudanças nas regras da Previdência que atualmente atingem a Folha dos Estados com professores, policiais e outros servidores. E segundo ele, esse foi o tema central das discussões. Na verdade, está sendo porque o café da manhã continua aqui na residência oficial do Senado. Estão aqui também quase todos os governadores, apenas não vieram representantes do Paraná, do Amazonas e do Mato Grosso. O texto da nova Previdência já está na comissão especial que vai ouvir agora pela manhã o ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa é a primeira audiência nessa comissão. Daqui da residência oficial do Senado, o presidente Jair Bolsonaro seguiu direto para a base aérea, onde embarca logo mais para o Rio de Janeiro. Lá, ele participa das comemorações do Dia da Vitória. E quem traz mais informações sobre essa solenidade é o repórter Maurício de Almeida, que já está lá no local. Olá, Maurício. Bom dia para você. Tudo pronto por aí? Olá, Luciana. Bom dia. Está tudo pronto aqui para o início da cerimônia do Dia da Vitória. Cerimônia que vai ser realizada no Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, que fica no Aterro do Flamengo, que também é conhecido como Monumento dos Pracinhas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve chegar ao Rio de Janeiro por volta das 10h40 da manhã. E o evento aqui no Aterro do Flamengo está marcado para começar às 11h. O Dia da Vitória celebra o triunfo das tropas brasileiras e tropas aliadas sobre as forças nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve um papel muito importante durante esse confronto, principalmente com a vitória na Batalha de Monte Castelo, que aconteceu no norte da Itália. As forças brasileiras conseguiram derrotar o exército alemão. Além do presidente da República, Jair Bolsonaro, também vai participar deste evento aqui no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa e outras autoridades militares e civis. Durante o evento, as forças armadas brasileiras vão desfilar em frente ao Monumento aos Mortos na Segunda Guerra Mundial. E o momento mais aguardado será o desfile dos ex-combatentes da Segunda Guerra, que vão desfilar em carros que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Hoje também será entregue a Medalha da Vitória, que é distribuída para pessoas que se destacaram para ajudar as forças armadas em missões internacionais e missões de paz. Vamos voltar à Brasília. Carla. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. Bom trabalho aí para você. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-116 a Regis Bittencourt, rodovia que liga São Paulo ao sul do Brasil, uma carreta com 150 quilos de crack, quantidade suficiente para a produção de 600 mil pedras do entorpecente. O crack seria deixado em São Paulo. A droga estava escondida no interior do chassi do veículo. O motorista disse que recebeu 25 mil reais para trazer a mercadoria do Paraná até a capital paulista. Foi a maior apreensão individual de crack feita pela Polícia Rodoviária Federal nos últimos cinco anos. Foi assinado o decreto que regulamenta e flexibiliza as regras do uso de armas e munições no país. O decreto é voltado a caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, chamados de CACs. O texto prevê, por exemplo, o fim do limite de munição e a flexibilização do transporte de arma municiada, como explicou o presidente Jair Bolsonaro. Nós tínhamos direito a 50 cartuchos por ano, não passando para mil. O pessoal do CAC não podia ir e voltar para o local de tiro com a sua arma municiada. Agora, estamos abrindo no decreto essa possibilidade. Praças das Forças Armadas, com 10 anos de serviço ou mais, são as praças estabilizáveis, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Para o presidente, o decreto não é um projeto de segurança pública, e sim a possibilidade de atender a uma demanda individual. Segundo o presidente, foram realizadas várias negociações com os setores envolvidos para se chegar a um texto final, mas tudo feito no limite da lei. Eu sempre disse, nas minhas andanças pelo Brasil, ao longo dos últimos quatro anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Salvaguarda o direito de que todos aqueles que são colecionadores, atiradores e caçadores, eles possam transitar livremente no Brasil. Para essa praticante de tiro esportivo, o decreto vai ajudar a reduzir a burocracia e aperfeiçoar o esporte no país. Às vezes é um ano, um ano e meio, para a pessoa conseguir fazer parte do esporte. E isso vai fazendo com que o brasileiro não consiga despontar lá fora. Outros destaques do decreto são a permissão para a venda de armas, munições e acessórios em estabelecimentos credenciados pelo comando do Exército, o aumento do prazo de validade para 10 anos, do certificado de registro e a ampliação da posse de arma de fogo pelo produtor rural para toda a área, e não apenas a residência fixa. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, vamos então ao mapa, dar uma olhadinha. Em Boa Vista, nós temos pancadas de chuva. Em Aracaju, chove de tarde. Em Campo Grande, temos também pancadas de chuva. Em Belo Horizonte, pode chover, temos também pancadas de chuva. E em Porto Alegre, chove também, só que à noite. E agora vamos às mínimas e máximas, às temperaturas. Vamos dar uma olhada aqui. Em Brasília, mínima de 18, máxima de 28 graus, 80% de possibilidade de chuva. Rio de Janeiro, mínima de 24, máxima de 27 graus, 90% de possibilidade de chuva. E em São Luís, mínima de 25, máxima de 31 graus, com 80% de possibilidade de chuva. Despertar nos jovens o gosto pelo conhecimento. O programa Ciência nas Escolas vai levar estudantes para os laboratórios das universidades e institutos federais. Na oficina de robótica, o professor desafiou os alunos a desenvolverem uma porta automática para banheiros usados por pessoas com deficiência. A lógica de como a gente pode pensar e resolver, dá para resolver bem tranquilo. Já na oficina de programação, os alunos estão desenvolvendo um sistema para a biblioteca da escola. E tem também aula prática de química. O professor orienta os alunos na conversão de cloreto de sódio em hidróxido de sódio, ou seja, na transformação de sal de cozinha em soda cáustica. Forma bolhas. Estão reagindo. Eles vão ver o conteúdo cru na sala e através das oficinas vão ver uma coisa mais na prática. Então desperta mais interesse nos nossos alunos. Para tornar o ensino de ciências mais acessível aos alunos, como acontece aqui nesta escola, o governo federal vai destinar 100 milhões de reais para projetos que aprimorem o ensino de ciências, principalmente na educação básica. As inscrições para participar da seleção vão até o dia 24 de junho e podem ser feitas pelo site. Mas atenção, as propostas devem ser apresentadas por universidades federais, que devem se unir a pelo menos um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia ou Centro Federal de Educação Tecnológica. A gente vai tentar e vai conseguir colocar as escolas dentro dos equipamentos de ensino e pesquisa, dentro dos laboratórios, os alunos faziam práticas e experimentos de pesquisa. 170 milhões de reais. Já pensou no que pode ser feito com toda essa fortuna? Pois é, a Mega Sena está acumulada a 13 concursos. Vamos então a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ele está numa lotérica da cidade. Ricardo, como é que estão as coisas por aí? Muita fila, você já fez sua aposta? Bom dia! Bom dia, Carla, bom dia a todos. Já fiz, sim, claro, né? Quem não está sonhando alto como todo brasileiro? Eu estou sonhando alto com esse prêmio, que é o terceiro maior já pago pela Caixa Econômica Federal em um sorteio da Mega Sena, excetuando-se aí os sorteios da Mega da Virada. Este sorteio acontece logo mais às 8 horas da noite, aqui mesmo em São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê, e as apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer casa lotérica do país ou também pelo portal Loterias Online. Mas para isso é preciso ser cliente da Caixa Econômica Federal. Estou na mais antiga casa lotérica aqui da cidade de São Paulo. A fila está até que bastante grande, muita gente tentando a sorte aqui. E aí, amigo, bom dia! O que vai fazer com todo esse dinheiro se ganhar? Bom dia, bom dia a todos. É independência financeira, né? É o que todos procuram, né? E age independência financeira, viu, Carla? Agora, as chances para ganhar uma aposta como essa são bem restritas. Uma para 50 milhões, mas nada disso impede que as pessoas, como eu, tentem a sorte. Dá para fazer também jogos com mais números, né? A aposta mínima com seis números é de R$ 3,50. Dá para fazer jogos com mais números, aumentando as chances de ganhar. E os valores desses jogos podem ser consultados nas próprias casas lotéricas ou também no site da Caixa. A partir daí é só torcer, fazer todo tipo de superstição, rezar, mandinga, cruzar dedo, fazer figa, porque para isso tudo é de graça. Eu mesmo já fiz o meu jogo e se eu não aparecer amanhã aqui no Brasil em Dia, você já sabe o motivo, Carla. Tá certo, então, boa sorte para você e olha, não esquece da gente aqui não, tá bom? Obrigada, bom trabalho aí para você. O Brasil em Dia termina aqui e nos acompanha também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia, eu volto amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho